Bom, boa noite, companheiros, companheiras do Partido dos Trabalhadores. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Eu quero cumprimentar meus adversários, no bom sentido, né? Cumprimentar aqui o companheiro Betão, professor, vereador na nossa querida Juiz de Fora, combativo Betão. É um prazer estar aqui com você na mesa. Betão, cumprimentar a Gleide, nossa única candidata, mulher combativa, nossa tesoureira do PT. É um prazer também ter a Gleide como candidata junto comigo nessa eleição. Companheiro Odair, deputado federal, esse jovem deputado nosso, que tem uma relação tão profunda com o Partido, especialmente no nosso querido Sul de Minas. Pessoal, eu quero cumprimentar também a todos os militantes e militantes. Me permitam cumprimentar dois para fazer uma homenagem que eu acho fundamental. Queria cumprimentar o Marcelo D'Agostin. Nós fomos companheiros juntos da primeira direção da Central Única dos Trabalhadores na região metropolitana. Eu vejo aqui também o Calazans, que posteriormente foi também militante da CUT. E cumprimentar também o russo, militante do MST, e cumprimento para que a gente tenha uma vitória real agora, na quinta-feira, contra o Chafique e os mandantes da chacina de Unaí, onde nós precisamos estar mobilizados para fazer justiça em Minas Gerais e justiça nesse país. E cumprimentando ele, cumprimento também os lutadores pela reforma agrária, pelo movimento social. Vendo aqui também, Padre João não poderia deixar de tomar a bênção, né? Candidato também precisa de outras forças, além das eleitorais, né, Padre João? Mas eu quero, companheirada, dizer o seguinte. Eu estou apresentando hoje, e fiz questão de lançar aqui a primeira vez, a nossa plataforma, minha e das duas chapas, Coerência Petista e Militante Socialista, que me apoia em Minas, que tem o seguinte título. Rogério Correia, presidente, para o PT de Minas mudar de rumo, com rapidez, radicalidade e ouvindo as vozes das ruas. Esse é o primeiro de quatro debates que nós faremos para a presidência. E mais três debates para a chapa. Nós teremos apenas sete debates. Os debates no PT, nesse PED, serão como um raio no céu azul. Poucos. Serão raridade, não serão a essência do processo do PT, infelizmente. Vai predominar, e já está predominando, o acerto dos boletos, que já foram feitos, na primeira etapa. Aqui em Minas, aproximadamente, 100 mil boletos. 100 mil pessoas foram acertar os seus boletos. 100 mil boletos. Um acerto democrático, feito por todo o partido. E nós teremos, portanto, um milhão a mais no caixa do PT. Também prevalecerão, depois, a condução dos nossos companheiros às urnas. E, certamente, já ocorreu em outros, muitos irão também de vans, de combis, e terão uma condução garantida no processo eleitoral. E depois virão as contratações dos fiscais. Muitos fiscais serão contratados, talvez alguns pagos. Nós teremos, portanto, uma espécie de financiamento privado da campanha no PT, que é uma espécie de modelo norte-americano. E o PT vai acabando tendo proximidades com o modelo do Partido Democrata do Obama. Então, nós temos este quadro no PT. A nossa chapa tem discutido que nós precisamos reforçar outro tipo de concepção partidária. Nós precisamos ter um partido de massa, mas que tenha militância dirigente e que tenha consciência socialista. Esse é o partido que nós precisamos construir para quê? Para transformações sociais profundas, para mudar estruturalmente o nosso país e para construir o socialismo. Este partido precisa se sobrepor ao modelo que, infelizmente, tem sido ainda majoritário, agora, ultimamente, no interior do Partido dos Trabalhadores. Eu dei a minha vida pelo PT. Eu sou fundador do Partido dos Trabalhadores. Desde o início. Sou dos primeiros filiados do PT, junto com companheiros aqui em Minas Gerais. Eu tive e nós tivemos dentro do PT muitas alegrias e também algumas tristezas. A principal tristeza nossa do partido talvez tenha sido a derrota do Lula para o Collor, em 1989, porque nós vimos um ascenso do movimento de massas tão bonito que coroar aquele ascenso com a vitória do Lula teria sido fundamental para o país, para que nós, inclusive, depois, não entrássemos no procedimento neoliberal. É a maior tristeza. Foi aquela derrota do Lula. Mas nós tivemos muitas alegrias. As três maiores alegrias foram, certamente, as duas vitórias do Lula e a vitória da Dilma. Porque, com a vitória deles, nós mudamos o Brasil. O Brasil hoje é um Brasil muito melhor do que o Brasil da época da ditadura e da época do neoliberalismo. E isso teve muito de nós todos, dos nossos governos, do nosso programa, das nossas políticas sociais, que mudaram a cara desse Brasil. E nós temos que ter muito orgulho de ter transformado o Brasil, de feito o Brasil e governado o Brasil para toda a população e não apenas para um terço mais rico, como se fazia anteriormente. Este é o orgulho que todo petista deve ter. Hoje, nós vivemos uma encruzilhada do PT. E vivemos um momento em que nós esperamos que seja um momento de outras alegrias que nós queremos para o partido. Nós não podemos pensar o nosso partido olhando a pena para trás. Nós temos que, fundamentalmente, olhar para a frente. O PT precisa ser um partido futuro. Nós tivemos uma estratégia no partido que nos deu muito ganhos, como aqui eu coloquei, mas que é uma estratégia que bateu a cabeça no teto. O partido hoje precisa construir uma nova estratégia para fazer mudanças mais profundas. A estrutura, apesar de toda mudança que nós fizemos no Brasil com a vitória de Lula e Dilma, é ainda uma estrutura caica, um Congresso conservador, uma justiça conservadora. Nós temos uma estrutura muito deficiente e deficitária do ponto de vista democrático e de transformações. Portanto, a estratégia do PT precisa ser modificada daqui para frente. E o partido deveria, em especial, a partir das mobilizações de junho, planejar um longo debate, é por isso que eu falei de outro partido, por isso o nosso tem que mudar de rumo, para que a gente faça um amplo debate e tenhamos uma nova estratégia capaz de aprofundar as mudanças no Brasil, fazer mais justiça social, dividir renda, fazer reforma política, ampliar as conquistas na educação, saúde, segurança pública e assim por diante. Por isso, o PT precisa de mudar de rumo, dar conta das novas tarefas conjunturais, que não podem ser apenas feitas com as alianças institucionais, embora elas sejam importantes, mas que tem que ter fundamentalmente a aliança e a retomada da aliança com os movimentos sociais e com aquilo que as ruas reivindicam de aprofundamento na mudança do Brasil. Esse é o partido que nós precisamos. Para construir esse partido, pessoal, nós precisamos de mudar o funcionamento do PT. Em Minas Gerais nem se fala. Eu participei da executiva durante um tempo. A reunião executiva estadual do nosso partido é um tribunal de pequenas causas. Há muito tempo não se tira uma direção política para o partido, uma orientação. Não se tem mais, Virgília, orientação política. O que deve fazer o militante? Como deve agir frente ao movimento social? Como ampliar a reforma agrária? Como contribuir com as manifestações de junho? Qual orientação que se dá aos diretórios municipais para ampliar na institucionalidade o poder do PT? Para derrotar os tucanos e o choque de gestão neoliberal do governo Aécio Anastasia? Há quanto tempo não se tem uma resolução política no partido? Discute-se na executiva qual coronel manda mais? Qual parlamentar é dono de tal ou qual diretório? Como se deve agir sobre o diretório de Viçosa, o diretório de não sei de onde, o norte de Minas, do Sul? Qual coronel parlamentar vai dar as instruções gerais para o partido e isso é debatido? Reunião de executiva, reunião de executiva, com processos e mais processos intermináveis com relatores eleitos. A executiva virou um tribunal de pequenas causas e não uma direção política real do partido. A mesma coisa o nosso diretório estadual. Ele também não produz resoluções políticas em Minas e os diretórios ficam, portanto, capengas. Há quanto tempo não se faz formação política nesse campo do Estado, política ideológica? Como é que nós vamos enfrentar as novas condições, derrotar a sociedade conservadora, que ela não foi derrotada, não? A eleição de Lula e Dilma é um processo no qual nós nos orgulhamos muito, mas que ainda não fez, portanto, as transformações necessárias que o Brasil tem que se fazer. E, portanto, o partido não pode se transformar nisso. Um partido que não tem formação política ideológica, um partido que não tem congresso que vale. Tem pede, mas não tem congresso. Aqueles congressos onde você debate teses, elege teses, unifica o partido na diversidade do pensamento político ideológico e não no grupo de facções ou de interesses parlamentares ou pessoais. O partido precisa discutir política, linha política, discutir e não brigar. Nós não queremos divisões falsas dentro do PT do ponto de vista de pessoas. Nós queremos verdadeiramente discutir a unidade do partido, a consciência política da nossa militância. É por isso que nós precisamos de um partido dirigente. Nós precisamos interiorizar o partido. Interiorizar o partido não é viajar feito um doido para lá e para cá, como faz o Reginaldo. Elogiando o Reginaldo, eu digo isso, porque vai viajar lá longe o Reginaldo. É fácil, não, viu, Virgínia? O Reginaldo, alguém prometer viajar mais do Reginaldo, vai ter que suar a camisa para cumprir. Mas não se faz interiorização. Os diretores municipais não têm mais valor político. Eles não têm orientação, eles não têm debate. Os diretores municipais servem, sabe para quê? Para o PED depois, para contar as garrafas das eleições. Essa é a verdade que está acontecendo no PT. Nós não podemos mais em Minas repetir dois grupos que brigam, aliás, tem muita unidade nacionalmente e não se entende por que não tem aqui. Quais são as diferenças reais que existem? Nós precisamos, portanto, de debater política dentro do Partido dos Trabalhadores. O PT precisa mudar de rumo também na política em Minas. Eu explico por isso. Quero colocar para vocês. Três minutos, companheiro. Nossa senhora, com muita sinceridade. O PT precisa ser a vanguarda na oposição ao choque de gestão. Chega de Lulécio, Dilmazia e Pimentécio. Viva o Partido dos Trabalhadores. Isso nós temos que convocar. Nós precisamos ter um programa de governo. Um programa de governo, em três meses, eu, presidente, vou apresentar com vocês, viu? Deputados estaduais, federais e militantes do movimento social. Um programa de governo. Para falar de educação, para a Bia ter orgulho de dizer, esse PT eu vou para a rua com ele. Vai pagar o piso para as professoras, vai colocar carreira para as professoras e vai fazer uma revolução na educação aqui em Minas Gerais, fora do choque de gestão. Para melhorar a saúde, a educação, a reforma agrária, a agricultura familiar. Para refazer a CEMIG e a COPASA que estão sendo privatizadas. Para julgar fora as PPPs aecistas. E para peitar as mineradoras que fazem a gestão do Estado de Minas Gerais e da Econômica. Eu, como presidente do PT, vou propor a vocês uma unidade real, pela base, pela política, fazer uma maioria da direção que não seja previamente discutida nas tendências, e todo valor tem as tendências, mas discutida no debate político dentro do diretório que a gente não vê mais. A sessão em Minas tem que ser um exemplo do Brasil. Olha, eu digo isso, não falo de boca para fora, não. Eu fui líder da bancada agora há dois anos. Eu falo sem falsa modéstia. Eu fui o melhor líder que o PT teve na bancada estadual. Porque nós unimos a bancada estadual, fizemos oposição ao governo de Aécio, lançamos o bloco Minas sem censura, sem que nenhum companheiro tenha sido atropelado das suas possibilidades de contribuir com o partido. Eu quero fazer isso como presidente do PT. E quero fazer uma reforma política no PT. Não quero aceitar, de cima para baixo, que venha da direção nacional, a coligação com o PSD, por exemplo, que quer batar na goela abaixo da gente, seis deputados estaduais adversários do Lula, da Dilma e do nosso partido, e que dizem que já está aceito, pois o acordo foi feito por cima, pela direção nacional e pelo nosso pré-candidato. De jeito nenhum. Eu quero discutir isso na base. Aqui não vai ter ninguém chegando de Brasília e fazendo intervenção em Minas, goela abaixo da militância do PT. Nós vamos discutir política eleitoral e vamos discutir tática eleitoral dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu quero ser presidente para isso. Para fazer plebiscitos internos sobre os grandes temas do PT, que nunca foram feitos. Isso é muito melhor que pede, porque é no tema concreto. Eu quero ser presidente, mas eu preciso do voto de vocês. A Glei disse bem, não existe voto de cabresto. Se não existe, eu vou ser eleito, porque eu estou muito preparado para ser presidente do PT em Minas. Um grande abraço, pessoal.